Para quem gosta de curtir a vida ao ar livre, os mosquitos são mesmo um problema. Mas já inventaram uma maneira melhor de proteger a sua família dos insetos. Chegou Repelex Citronela. Sua fórmula exclusiva contém óleo natural de citronela. Finalmente uma proteção que vale a pena. Repelex Citronela. Nessa proteção você pode confiar.